Hoje eu vou jogar esse hobby onde eu tenho vidas limitadas, eu tenho 3 vidas aqui, se eu tiver na metade desse verde aqui e eu morrer, perder todas, eu vou ter que passar o verde tudo de novo, agora se eu passar eu vou pro verdinho e ganho mais uma vida, então gente bora lá, será que eu vou conseguir? Estamos no super fácil, eu acho que o super fácil vai ser fácil, afinal é super fácil, na taxa piadas, mas eu acho que ele vai ser realmente super fácil gente, afinal já tô passando aqui, e eu passei a fase do tutorial já porque eu achei ela meio sem cor gente, sim, eu acho que a cor influencia no meu modo de jogar gente, aí eu tenho que me concentrar que eu não quero perder nenhuma vida, porque eu tenho que acumular minhas vidas pras fases difíceis, porque senão eu vou chegar lá na difícil zona, quase que eu falei uma palavra que nem existe gente, se eu chegar por exemplo lá no amarelo e ter gastado minhas vidas, não vai ser legal não gente, então vamos economizar, pra que gastar gente, não tem pra que gastar, vamos economizar, assim como aquele bolo que você já deixou na geladeira e alguém comeu, gente eu tô muito doido, acho que eu não sei lá, tomei todinha, mentira gente, eu não tomo todinha, ó chegamos no verdinho, e eu ganhei mais uma vida, agora estamos com 4, ok, eu acho que o verdinho, ele é fácil sim, porque o nome dele é fácil, mas ele pode ficar difícil daqui a pouco, é que ele era super fácil, agora a gente tá no fácil, eita que vamos ter que voltar pra trás gente, sabe porque que a gente vai voltar pra trás? porque não dá pra voltar pra frente, então a gente vai ter que voltar pra trás, ok gente, vamos pular em cima das caixas aqui, eu acho que eu vou ter um treco nesse vídeo gente, ok gente, tá, eu acho que eu tô meio doida, eu nem sei o que que eu tô passando aqui gente, eu só tô seguindo assim o rumo da vida, pra onde a vida me levar, eu vou ter uma música assim, vou deixar a vida me levar, pra onde ela quiser, no caso o parkour né, pra onde o parkour quiser, o parkour quer me levar direto pro céu, literalmente gente, que é o lugar da nossa morte, que nós não podemos gastar, quantas fases será que eu vou passar sem morrer gente? boa pergunta, cheguei no amarelo, mentira, não, esse aqui é o amarelinho, tá, esse é o médium gente, ele não é fácil, ele é o médium, ok, vamos lá galera, qual é uma estrela gente, essa fase aqui eu tô achando muito conceito, por quê? porque ela é amarela, amarelo pastel, amarelo pastel, quer dizer, cores pastéis, são muito bonitas, não sei, eu amo gente, vocês gostam de cores pastéis, que são essas cores mais fraquinhas assim, que não são tão fortes, tão chamativas, uma vez eu tinha lápis dessas cores gente, mas eles não prestavam não, porque parece que eles não pintavam direito gente, no estojo eles ficavam a coisa mais linda do mundo, mas quando você vai pintar, ele fica uma cor tão assim, tão sem graça gente, tão né, mas tudo bem, vamos lá que eu estou na fase 37, olha só, sem gastar nenhuma vida gente, daqui a pouco eu vou estar com 7 vidas, daí vocês vão poder dizer que eu sou uma gata porque gato tem 7 vidas, mentira gente, eu vou ser uma panda, uma panda com 7 vidas, que massa, vocês fizeram a fase aqui, parecendo aqui esse negócio de abelha, nossa que genial e eu percebi que a gente pode adicionar a vida em últimos casos ali, mas provavelmente é com robux chegamos no laranja gente, oh estamos no difícil, ah depois tem a dificuldade, o desafio intenso e o insano gente, esses outros ali já não me passam uma sensação tão boa, não tem uma vibe boa, sabe? tá, mas vamos no hard, porque agora é o difícil e quando, eu estou me sentindo desafiazada eu estou inventando muita palavra hoje, desafiazada gente, é isso, nova palavra no vocabulário na taxa panda gente, está começando a ficar um pouco perigoso aqui, não estou gostando ai, eu não posso perder minha vida, porque eu tenho 6 bom, menos é 6, e na vida real que a gente só tem 1 hoje eu estou com vontade de rir de tudo, gente, eu não sei tipo, sabe quando você está rindo de tudo? e daí quando você pensa mais em coisas aleatórias, mais dá vontade de rir tipo, agora eu estou pensando em uma galinha, gente eu não sei porquê, mas eu estou pensando em uma galinha que viagem é essa, véi? eu não sei porquê que eu estou falando pra vocês, que eu estou pensando em uma galinha, mas eu estou momento, na faixa, viajando nas ideias moça, a gente... eu perdi uma vida, moça gente, não, 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 isso não está acontecendo comigo ah, tá, aqui ele para, olha, eu mosquei mas eu mosquei num nível eu não acredito que eu gastei uma vida assim, gente calma ah, não, 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 mais uma vida, não só me restam 4 vidas eu espero que depois que a gente passa isso aqui ele dê mais vidas, né, porque não é possível gente, eu não sei se eu quero ir para o difícil eu não sei ai, consegui, consegui eu pareci uma cabra, mas eu consegui, gente gente, se você não sabe aí embaixo do vídeo tem umas roupinhas, né então, com uns modelos assim, bem legais então, conheçam a loja do canal, porque tem roupa lá tem estampas tem várias coisas, tem ET doido gente, a roupa do ET doido eu não sei se nesse vídeo ainda vai estar disponível porque tem muita pouca no estoque então vocês têm que aproveitar ai, tem misericórdia, para onde que eu vou? ah, tem que pular ainda bem que aqui não é tão arriscado cheguei no vermelho no dificulte, dificuldade e aí, dificuldade o nome é dificuldade, mas dificuldade o quê? não quero saber qual é dificuldade, gente faz tempo que eu não testo minhas habilidades em parkour difícil mas eu espero que elas estejam ainda em mim ou melhor, nos meus dedos e na minha mão e no meu teclado ok, galera, vamos passando isso aqui isso aqui parece um negócio de genética ok, por que que fizeram? gente, comeram uma parte da escada e é isso pra onde que eu vou? não, não dá pra fazer isso que eu tô passando ah, acho que só aqui que vai dar ok, gente, vocês fazem assim desses mapas que quando fica difícil é muito confuso você não sabe se vai pra lá, se vai pra cá eu fico mais perdida do que sei lá o quê o parkour em Cezanne não é difícil mas é mais difícil você achar pra onde você tá indo do que pra onde você tem que coisar ai meu Deus, por que que botaram um negócio ali? nossa, eu podia ter feito um bugzinho aqui agora que eu esqueci ai, quer dizer, agora que eu vi, gente é que dá pra fazer um negócio ali na parede uns paranauê bem diferenciado e você consegue saltar confira minha loja de roupas com estoque limitado a venda agora é abaixo do vídeo ou o link na descrição bora lá então, gente será que eu vou chegar, sei lá, no mais difícil ali? é o desafiador, não é? eu acho que é... oxi ah, metrô... metrô... fui trollada tá, eita ah, tá, fui trollada de novo e é sobre isso ninguém viu, ninguém viu não, tá aqui eu posso cair mas eu tenho que cair com cuidado, gente vocês sabem o que é cair com cuidado? é cair sem cair de verdade ai, aqui aqui consegui, galera nossa, o menino aí ficou tipo olhando só tipo, aí ficou tipo será que ela vai conseguir? aí eu fui lá e arrasei gente, olha até que eu tô boa do parkour pra uma pessoa que não joga tanto os meus dons ainda estão bem conservados ok, vamos lá quase 60 a minha meta é chegar no desafio, gente nem que eu não passe, entendeu? tá, eu acho que eu tenho que ativar alguma coisa aqui exatamente e agora eu tenho que voltar ok, meu Deus nossa, gente tá, quase que deu ruim mas não deu ruim tá, pra onde que tem que ir naquilo, gente? que negócio confuso que negócio perigoso não, por favor, não sobe, não sobe não aqui, aqui, aqui aqui gente, como é que faz isso, minha nossa assim? que ódio dessa fase, gente juro ah, eu tenho que ir por trás ô, burrice ah, não, gente mosquei muito nossa ai, consegui eu tô com 10 vidas agora nossa, eu nem vi que eu tava com tanta vida aqui ok, eu vou tentar passar umas dessas aqui gente, mas eu não sei não se eu vou muito longe mas se você quer saber se eu vou conseguir passar ou não tem que assistir até o final, hein porque pandinho que é pandinho assiste até o final ai, eu perdi uma vida agora que eu lembrei por um momento eu esqueci que não era um parkour qualquer gente, se eu não perder todas as minhas vidas agora eu vou me achar incrível ou não, né não sei socorro tá, pera aqui vai acontecer uma coisa muito perigosa tá, aconteceu e já deu certo gente, tudo na vida vai dar certo é só você não cair igual ai, que ódio calma aqui aqui não, não, não por que que eu invento de jogar esse parkour pra passar sufoco eu vou esperar porque eu não eu tenho 8 vidas é só um gato e meio, gente um gato e um pouquinho porque o gato tem 7 vidas, né então eu sou um meio um gato e meio quer dizer, meio não, né seria um um gato e um um pedaço de gato que horror vamos lá, gente ah acabei agora eu tenho a vida de um gato, gente 7 vamos lá dia 7 é o meu aniversário 7 de junho, gente anotem quero presentes morri de novo vou perder todas as minhas vidas nessa fase aqui já tô vendo ou não hum, passei interessante 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 gente que isso? gente, eu levei um tabef da plataforma o que que tá acontecendo? deixa eu levantar gente, que que é isso? que palhaçada é essa aqui? oxi o negócio me derrubou não, gente fiquei brava essa plataforma ela vai ficar me derrubando infinitamente não gostei mas se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar o seu like se inscrever aqui no canal para termos mais vídeos me siga no meu Instagram arroba natachapandaoficial usa o meu site code de panda quando for comprar robux ou prêmio é isso e até o próximo vídeo tchau, tchau a nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal e se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é pois você tem que conhecer ela porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis siga no Instagram arroba loja natachapanda para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos um bigo beijo fantástico e aí 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 e aí